Gente, é isso aí. Hoje a gente vai estar aí fazendo uma medida de ajuste de perna. Já ajustei a perna, tá vendo? O que acontece? Isso é para você entender o porquê que às vezes a bainha fica... não dá certo, ela fica sobrando. Por quê? Porque depois que você ajusta a perna, é necessário que você faça a medida do tamanho da boca e você venha na barra original, tá vendo? E ajusta ela também. Entendeu? Olha para você ver, estou tirando a mesma medida, que foi 17 centímetros. Risquei com giz e agora eu venho apertando, tá bom? Olha aí para você ver. Gente, aproveitando, eu estou deixando aí uma chave Pix e um QR Code, tá? Se você sentir no coração de estar me ajudando, está fazendo a festinha de aniversário da minha filha de 15 anos. Olha aí para você ver. Desse lado aí também, você vai reforçar a costura. Ela que me pediu, falou, papai, vê com seus seguidores se eles te ajudam, porque não é barato fazer uma festinha de 15 anos. Aí a gente vai estar cortando um pouquinho da sobra, tá bom? Isso aí. E a gente vai fazer costura aberta, tá? Olha aí, ó. Igual eu sempre falo para vocês, costura aberta e a gente vem com o martelinho ajeitando a bainha. Então, gente, como eu estava falando com vocês, eu até falei com minha menina, eu falei, Nicole, tomei sem graça. Ela falou comigo, papai, pede eles, o que eles puder fazer já vai ajudar o senhor a estar realizando o meu sonho, que é uma festa de 15 anos. E aí, se você puder, tá ajudando a gente aí, tá? Já vai... O que Deus colocar no seu coração? Aí, ó, ficou amassadinha a bainha. Esse outro lado é a mesma coisa, tá bom? Aí é só você colocar... Ou digitar a chave Pix por escrito, ou usar o QR Code, tá bom? Olha aí, ó, a bainha ficou amassadinha, perfeitinha. Aí, olha para você ver o mesmo tamanho da boca. Depois de apertar da calça, tá vendo? Aí a gente vai cortar agora, tá? E... Tô deixando aí mais ou menos uns 2 centímetros. 2 centímetros, tá bom, gente? Olha aí para você ver, ó. 2, 2,5. Então, um tanto muito bom para o seu cliente poder ter um recurso na calça. Quantas pessoas têm apertado? Né? Têm apertado o perno e não deixado o recurso. Aí, ó. Já fui lá na mesa, já cortei. Ah, tá vendo aí que eu mostrando para vocês? Aí é onde que tá a marca do alfinete. Gente, então, quando você for fazer a bainha original, você pode estar cortando ela no mesmo lugar. Tá bom? Vira do lado avesso, né? Desculpa. Passei o overlock, né? Na perna. E agora a gente vem encaixando a bainha. Olha aí, ó. Não tá batendo. Tá a parte de trás da bainha com a parte da frente. Tá vendo? Tá maior a parte de cima. Não, não. Aí já bateu certinho, tá vendo? Costura. Com costura. Então, a parte de cima para cima. Beleza? Aí você faz o seguinte. Para você não ficar perdida, coloca um alfinetinho, prendendo aí, até você ajeitar a calça na máquina. Tá vendo? O qual eu tô colocando aí. Isso aí, ó. Costura aberta, tá bom? Aí a gente vem prendendo a bainha na calça. Tive que parar para atender o cliente ali. Vamos lá. Prender. Faz o retrocesso, né? Para não soltar a costura. Isso aí, ó. Vem prendendo. Isso aí. Gente, eu vou postar um próximo vídeo para vocês. Que vocês que estão até agora vão amar. É um vídeo explicando vocês, tá bom? Como resolver um pouco de problema da sua máquina. Sabe quando a linha tá arrebentando? Nó. Vocês vão amar esse vídeo que eu vou mandar para vocês. Tá bom? Isso aí, ó. Nós prendemos, tá? A bainha é do mesmo tamanho. Lembra? Que eu apertei. Ficou a mesma medida. Aí, para você ver. Sem nenhuma sobra. Aí, agora a gente vai. Encaixando. Tá vendo? Tombamos a costura para frente, né? Do overlock. E quando você for iniciar a sua costura. Inicia sempre. Do lado de dentro. Ah, isso aí, ó. Apertando a linha, tá? Para o ponto de baixo não ficar bambu. Tá bom? Você vem pespontando. Sentindo aí no tapa a parte de baixo. Apertei mais um pouquinho. Conferi. Ok. Isso aí. Jogando a costura para dentro. Certinho. Estou melhorando da tosse. Isso aí, ó. Vão pespontando. Isso aí. Quase terminando. Retrocesso. Prontinho. Corta toda a sobra de linha. Né? Isso aí, ó. Tá vendo? Ficou perfeita. Do lado de trás. Sem pular o ponto. Perfeita. A parte de cima. Né? Ficou bem legal. Agora, vira do lado direito. Confere direitinho. Né? Ó, para você ver. Isso aí, ó. Prontinho. A bainha original. Né? A outra perna. Eu vou fazer. Tá? Não fiz agora não. Para o vídeo não ficar muito grande. Vou apertar essa outra bainha aí. Para mim poder estar encaixando. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Gente. Mais uma vez eu agradeço vocês. Que Jesus abençoe. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tá bom? E se você sentir no coração e puder fazer um pix aí. Para poder estar ajudando na festinha da Nicole. Eu vou ficar muito agradecido. Tá bom? Jesus abençoe a todos. Um beijo no coração.